Música Olá, é hora de sertaneja raiz, aqui na TVE São Carlos. No Moda de Viola de hoje, um especial sobre o poeta, compositor, violeiro e cantor caipira Dino Franco, com vídeos do Viola Minha Viola da TV Cultura. Neste programa, além de Dino Franco e Mouraí, teremos outras duplas cantando composições de Dino Franco. Para começar, um grande sucesso, a Guarânia Amargurado, com Dino Franco e seu penúltimo e principal parceiro, o Mouraí, num Viola Minha Viola de 95. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Música Aquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer Música Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Música Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Música Música Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tinha E se ao meu lado o mundo sofresse, o meu desejo é que vivas melhor Música 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 Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Música 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 Osvaldo Franco, o Dino Franco, nasceu em oito anos 8 de setembro de 1936, na Estância Turística Paulista de Paranapanema Com 16 anos de idade, já cantava em rádios e circos Outra música com Dino Franco e Mouraí Amanhecer Divino, a autoria dele, Dino Franco, com o Tenente Vanderlei Música Música Amanheceu, ó santo Deus, que maravilha Olha o sol como rebrilha No caudal do ribeirão Música A alvorada despertando a natureza Resplandece a beleza No romper do seu clarão Cantam cigarras E revoam beija-flores Nesse festival de cores Que o nosso pai criou Música Os bendivis, orquestrando em sinfonia Saludam com alegria Mais um dia que raiou Música Amanheceu, amanheceu Música Nas verdes copas Nos pinheiros da colina Há rumores de oficina Que parecem ser reais São arapongas A cumprir com seus destinos Imitando a voz dos sinos Quando batem seus metais E junto a fonte de vaidade Quase humana Uma linda sussuarana Gosta de se admirar Quando em seguida Mansamente ela caminha Mas parece uma mocinha Quando sai a passear Amanheceu 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 Eu sou pequeno Bem menor Que um pedregulho Mas eu tenho um orgulho Que não é pecado não Me regozijo Me regozijo Oh meu Deus Por ser teu filho Ser poeta E andarinho Pra cantar Por teu sertão Mundo perfeito De amanhecer divino Onde vejo Deus menino Cada vez que o dia vem Cada vez que o dia vem Este universo Há de ter outras moradas Onde anjos e mãos dadas Cantam comigo também Amanheceu 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 Dino Franco Dino Franco Iniciou a carreira artística Em São Paulo Em 56 Com 20 anos de idade Primeiro Formou dupla com Tiba Ji E teve um programa de rádio Na Rádio Nacional A partir de 59 Dino Franco Gravou com diferentes parceiros Usando os nomes artísticos De Pirassununga E de Junqueira Nas duplas com Tiba Ji Com Juquinha Com Piratininga E com Belmonte Em 68 Gravou um disco solo Quando passou a adotar O nome próprio De Dino Franco Mais uma Com Dino Franco E Mouraí A bela música A Sementinha De um Viola Minha Viola De 93 Lá na casa da fazenda Onde eu vivia Uma manhã de garoa E de céu nublado Achei no chão do terreiro Uma sementinha Pensei logo em plantá-la No chão molhado O tempo passou depressa E a mocidade Chegou como chega a noite Ao cair da tarde Veio morar na fazenda Uma caboclinha Nasciosa, bela, meiga E na flor da idade Iniciou-se um romance Entre eu e ela Na sombra aconchegante De uma paneira Veio a ela uma rosa Com muita esperança Eu colhi de um galinho Daquela roseira Marcamos o casamento Pra o fim do rango Pra mim só existia Ela e pra ela só eu Ou com mais de uma semana Pra o nosso idilho A minha flor prometida Doente ordeu Arranquei o pé de rosas Na primavera E plantei na sepultura De minha amada Todas as tardes eu molhava Com o meu pranto A roseira A roseira foi no chão E acabou em nada A chuva se foi embora E o sol ardente Matou a minha roseira E secou o meu pranto Só não matou a saudade Da caboclinha Da caboclinha Pois eu vejo sua imagem Em todo canto Por isso é que vivo longe Da minha terra Seguindo a longa estrada De minha vida Procuro viver sorrindo Mas no entanto Eu choro ao me recordar A mulher querida O destino Como sempre É caprichoso É cheio de traições E de sonhos loucos Tal qual aquela roseira E a minha amada Eu pressinto que também Vou morrendo aos poucos Na década de 70 Dino Franco fez dupla Com Biá Ex-parceiro de Palmeira A dupla Biá e Dino Franco Gravou 7 LPs Dupla que fez a primeira gravação Em 75 Da famosa moda de viola Travessia do Araguaia Autoria de Dino Franco E Décio dos Santos Cuja letra escolhemos Para o quadro da declamação Então vamos declamar Com a base de viola Executada por Fernando Ruzzi Naquele estradão deserto Uma boiada descia Para as bandas do Araguaia Para fazer a travessia O capatais Era um velho De muita sabedoria As ordens eram severas E a pionada Obedecia O ponteiro Moço novo E muito desembaraçado Mas era a primeira viagem Que fazia Nesses lados Não conhecia Os tormentos Do Araguaia Afamado E não sabia Que as piranhas Eram Perigo danado Ao chegarem Na barranca Disse o velho boiadeiro Derrubamos Derrubamos Um boi na água Deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas Comem Temos que passar ligeiro Toque logo este boi velho Que vale pouco dinheiro Era um boi de aspa grande Já ruído pelos anos O coitado não sabia Do seu destino tirano Sangrando por ferroadas No Araguaia Foi entrando As piranhas Vieram loucas E o boi Foram devorando Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada Foi nadando E saiu Do outro lado Naquelas Verdes pastagens Tudo estava sossegado Disse o velho ao ponteiro Pode ficar descansado O ponteiro Revoltado Disse Que barbaridade Sacrificar um boi velho Pra que esta crueldade? Respondeu o boiadeu Aprenda esta verdade Que Jesus também morreu Pra salvar a humanidade Estamos de volta Este é o Moda de Viola Especial Dino Franco A TVE resgatando a sertaneja raiz E homenageando o poeta Que também era muito bom cantor Dino Franco pode ser considerado Um dos 5 maiores poetas Da história da música caipira Junto com Goiá, Ted Vieira, João Pacífico e José Fortuna Num Viola Minha Viola De 81 Mais uma de autoria de Dino Franco A música Berço de Deus Com a dupla Milionário e José Rico Dino Franco Dino Franco Dino Franco Amigo Irmão Não zombe da natureza Existem tantas belezas Pra gente contemplar Se me seguir Passo lento Por onde vou Com carinho E muito amor Posso lhe mostrar Em cima da terra No fundo do mar Existe um tesouro Pra gente desfrutar Em cima da terra No fundo do mar Existe um tesouro Pra gente desfrutar Amigo Irmão Amigo Irmão Ame os campos Os rios As matas Os pássaros E tudo aquilo que se move Sobre a terra Pois tudo isso É a natureza Amigo Irmão Amigo Irmão O verde nasce da terra O azul do céu O azul do céu Desce a serra Num desenho Magistral Olhai os campos Que cercam O horizonte Eis o beijo O curante Do Pai Do Pai Celestial Em cima da terra No fundo do mar Existe um tesouro Pra gente desfrutar Em cima da terra No fundo do mar No fundo do mar Existe um tesouro Pra gente desfrutar Em 79, Dino Franco formou com Mouraí A sua dupla mais duradoura Com 26 anos de atuação Encerrada em 2005 Com a morte do parceiro Dino Franco e Mouraí gravaram 17 discos Vamos lembrar outro sucesso de Dino Franco Amor e Saudade Na bela interpretação da jovem dupla matogrossense Mike e Lian Eu passei na sua terra Já era de madrugada As luzes da sua rua Estavam quase apagadas Fiquei em horas Recortando A nossa vida passada O tempo do nosso amor Esse acabou Tudo em nada A sua casinha triste Estava toda fechada E no varal do alpendre Umas roupas penduradas Conheci no meio dela Sua blusa amarelada Aumento minha saudade E da vida amagurada O tempo em que nós se amava Eu fiz muitas caminhadas Chegava na sua casa Chegava na sua casa Mesmo sendo a hora cansada Você de casar com o preto Tinha toda enamorada Ali nós dois se abraçava Ali nós dois se abraçava Sem que ninguém visse nada Mas no mundo tudo passa A sorte é predestinada Você se casou com o outro Eu sei minha jornada Eu sei minha jornada Deixei você me acenando Lá na curva da estrada Adeus cabuca faceira Rosa, branca, perfumada Dino Franco ainda formou uma última dupla Dino Franco e Fandangueiro Que gravou três discos Vem aí uma ótima moda de viola de Dino Franco Caboclo na cidade Com a dupla João Carlos e Carlos Leite De Poços de Caldas Seu moça já foi roceiro No triângulo mineiro Onde eu tinha o meu ranchinho Eu tinha uma vida boa Com Isabel, minha patroa E quatro barrigudinhos Eu tinha dois pois carreiro Muito porco no chiqueiro E um cavalo bom arreado Espingar na cartucheira Catorze vaca leiteira E um arroz arno banhado Na cidade eu só ia A cada quinze ou vinte dias Pra vender queijo na feira E não mais tava forgado Todo dia era feriado Pescava a semana inteira Muita gente assim me diz Que não tem mesmo raiz Essa tal felicidade Então aconteceu isso Resolvi vender o sítio E vir morar na cidade Já vai mais de doze anos Que eu aqui estou morando Como estou arrependido Aqui tudo é diferente Não me dou com essa gente Vivo muito aborrecido Não ganho nem pra comer Já não sei o que fazer Tô ficando quase louco É só luxo e vaidade Penso até que a cidade Não é lugar de caboclo Minha filha Sebastiana Que sempre foi tão bacana Me dá pena da coitada Namorou um cabeludo Que dizia ter de tudo Mas viver não tinha nada Cê mandou pra outras bandas Ninguém sabe onde ele anda E a filha tá abandonada Como dói meu coração Ver a sua situação Nem sorteira e nem casada Entendemos minha velha Já tá mudando de ideia Tem que ver como passeia Vai tomar banho de praia Tá usando mini saia E arrancando a sombra ceia Nem comigo se incomoda Nem comigo se incomoda Quer saber de andar na moda Com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura Começou essa pintura Credo em luz Que coisa feia Porta pra Minas Gerais Sei que agora não dá mais Acabou o meu dinheiro Que saudade da Paiossa Eu sonho com a minha roça No triângulo mineiro Nem sei como se deu isso Quando eu vendi o sítio Pra vir morar na cidade Seu moço Naquele dia Eu vendi Minha família E a minha felicidade Dino Franco faleceu em abril de 2014 Com 77 anos de idade E mais de 50 anos de carreira Deixou mais de mil músicas gravadas Para encerrar este moda de viola especial Dino Franco Tinha que ser ela A belíssima música Cheiro de Relva Vamos revê-la Com a dupla Rio Negro e Solimões Nas cortinas do sertão Na varanda da manhã Deixar entrar Pedaços de madrugada Por sobre a coxa azular Dorme calma a lua, irmão Cheiro de rampa Atrás do campo A brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de nios A relva escove As forzinhas orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juniti A juniti madrugadeira Da floresta Com seu canto Abre a festa Revoando toda a selva O rio manso Caudaloso Se agita Parecendo a charbonita A terra cheia A terra cheia de réu Botões de ouro Botões de ouro Se desprendem de seus galhos São as gotas São as gotas de orvalho De uma noite que passou Cheiro de rio Cheiro de réu Cheiro de madrugadeira Este foi o Moda de Viola Especial Dino Franco Com vídeos do Viola Minha Viola Da TV Cultura Obrigado pela audiência Não perca o próximo Moda de Viola Aqui na TVE São Carlos Um abraço do José Ângelo Pra você